Os beneficiários disso financiam agora os seus lacaios, os seus candidatos, os seus candidatos para que depois não venha mexer com isso. E a dívida continua invigorando para que os bancos enriqueçam enquanto o povo paga a conta. Paga a conta de uma crise que está aí. É interessante. O emprego está diminuindo, o PIB está diminuindo, mas os bancos, todo semestre, emitem lucros e mais lucros. Alguma coisa está errada nesse país e parece que os nossos políticos não querem mudar isso. Portanto, a gente só pode mudar isso com certa consciência. Primeiramente, verifique se o seu candidato recebe doação de banco. Vê se ele recebe doação de empreiteiras, que são aquelas que vivem mamando nas testas do Estado. Verifique isso, porque é aí que começa a mudar, quando a gente começa a ter consciência, quando a gente começa a perceber que as coisas não podem continuar como estão. Porque, se depender deles, eles são pagos por quem? Você vota neles, porque eles apareceram para você. Mas quem que pagou para eles aparecerem para você? Os bancos, empreiteiras. Depois, ele vai defender o seu interesse? Uma opa! Ele não vai defender o seu interesse coisa nenhuma. Ele vai defender o interesse daqueles que pagaram a campanha. Portanto, venho aqui, não estou ganhando nada por isso. Na verdade, eu, enquanto professor, eu sinto que tenho o dever de trazer o esclarecimento sobre as pessoas. E é isso que acontece no nosso país. Portanto, que nós possamos ter a consciência, vai lá no ST, vai no Tribunal Superior Eleitoral e verifica se o candidato que você vai votar recebe, recebe recursos de bancos e empreiteiras. E aí você vai ver se esse vai representar de fato você ou se vai representar aqueles que pagam a sua campanha. E é aproveitando isso, e aqui, não sou cabo eleitoral de ninguém, mas eu vivo por uma causa. Porque eu acho que o nosso país, a partir do momento em que o povo toma consciência dos seus direitos e daquilo que está, e que muitas vezes a televisão não quer mostrar, porque a televisão também é financiada pelos bancos, quem paga 60 milhões a 30 segundos na Rede Globo é o Bradesco, é o Itaú, não é você. Portanto, eles não estão pouco interessados se você vai ser esclarecido ou não. E aí, hoje, com a minha consciência, não estou recebendo nada por isso. Isso é mais uma consciência de que vê na escola pública se definhando boa parte das nossas gerações. Isso, a minha expressão aqui é mais de uma consciência de que dá para a gente fazer alguma coisa quando a gente começa a ter uma certa noção sobre isso. E assim, apresento a vocês um dos únicos, pesquise, não acredite em mim, não acredite em mim, mas pesquise, em pesquise mesmo. Não, não é porque eu estou falando aqui que você tem que acreditar. Eu não quero que você acredite em mim. Essas são as verdades que temos em nossa internet. Busque lá. Não fique sendo manipulado por ninguém. Mas aqui eu quero apresentar daquilo que pesquisei. Um dos únicos partidos que não recebe, que está no seu estatuto, não receber doação, seja de banco, seja de empreiteiras, é o partido do pessoal. Por isso, eu não estou aqui recebendo de ninguém, mesmo porque os candidatos do pessoal não têm dinheiro para dar para ninguém. Porque eles não recebem daqueles que têm o poder econômico. Eu estou aqui mais por uma causa. Apresento aqueles que podem, de uma certa forma, ser de fato o representante de cada um de nós. mas, lembre-se, não acredite em mim, seja esclarecido, busque o seu próprio esclarecimento. E é isso que exigimos aqui. É isso que precisamos para ter um país melhor. O pessimismo só vai fazer com que eles continuem o poder zombando de nós. Agora, um povo esclarecido vai fazer com que eles tirem os seus traseiros das suas poltronas e venham, de fato, fazer aquilo que é interesse para o povo. A Luciana Gerro, candidata a presidente, certamente não vai ser eleita. Porque ela não recebe dinheiro de empreiteiras, ela não recebe dinheiro de bancos. Ela tem no seu programa existe uma injustiça terrível no nosso país. Os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Acredite você. E há pessoas enriquecendo por demais em nosso país. E um dos programas da Luciana Gerro é tributar em 5% todos os anos aqueles que tiverem mais de 50 milhões de reais. é muito dinheiro. 50 milhões de reais. Quem que precisa viver com isso? Não. Mas a nossa burguesia financia os seus candidatos para que nada mude. Para que a tributação das grandes fortunas não aconteçam e a miséria do povo permaneça. portanto é a única que tem a coragem de emitir essa essa expressão. Portanto temos aqui o caro professor Antônio que recentemente no Imbu denunciou a máfia do asfalto que estava lá de uma certa forma fazendo com que o dinheiro público fosse treinado para os cofres das empreiteiras que não prestavam serviço ou prestavam serviço de terceira categoria e iam para casa com seus lucros. O Antônio professor Antônio teve coragem de denunciar isso. Temos o Gianazzi que luta que é que é dono de um mandato popular na Assembleia Legislativa que até hoje não houve nenhuma denúncia de corrupção e ele já está a dois mandatos é um homem que tem o acompanhado mastigo não acredite em mim busque pesquise queira saber porque é só assim que nós tornaremos o nosso país melhor um povo que não aceita aquilo que os outros dizem.